Bem-vindo ao canal Pada1, pra quem fala com vocês é o Pada1 e galera é o seguinte, vou ensinar pra vocês aqui como, vou mostrar, não vou mostrar, vou mostrar pra vocês como é que a gente começa a Heist, essa nova Heist, essa nova DLC do Cassino, The Diamond Cassino, beleza? Então o primeiro de tudo que você tem que fazer é isso aqui, você tem que ligar pro Lester, no caso aqui ele já me ligou, cadê? Aqui não, aqui ó, desconhecido, você recebe uma ligação, ou você pode ligar pra ele, desconhecido, aqui é o Lester, me encontra no Mirror Park, precisamos conversar, ok? Mas vamos ligar pra ele, vamos ver o que ele vai dizer, pera aí Então vamos ligar pra ele, vamos ver o que vai rolar aqui Tá ocupado, Lester, tá muito ocupado, muitas trentas, vamos encontrar aqui o Mirror Park no mapa, vamos ver se tem aqui no Lester Não, 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 não é o Mirror Park, se tem aqui Então galera, é o seguinte, o Mirror Park fica aqui, eu já descobri que tem que, você tem que ir lá no Lester, você vem aqui, procura Lester, ele vai tá lá já Então você vai começar aqui, Lester, beleza? Ele tá aqui ó, Mirror Park é aqui, você vai lá no Lester, então beleza, vamos lá, assim que eu chegar lá no Lester eu volto porque ele sabe como é que funciona aqui, né? Muito bem, tô chegando aqui no Mirror Park, tive que pegar qualquer carro, cara, porque realmente meu carro destruíram, o Lester tá por aqui, cadê o Lester? Ele tá aqui ó Não sei porque que o GTL faz isso, cara, eles podiam aprender com a Epic Games, como é que faz, cadê o Lester? 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 Você tá gravando que eu já perdi uma gravação hoje, esse que é o Lester? Não, vamos ficar aqui paradinho, ah tá, agora vem o cutscene, show de bola Vou ficar aqui paradinho Bem, eu estou aqui Eu só ia mensar você para voltarei e te dizer pra você dar o que ele dá o que ela dá E aí eu pensei, bem, por que não? Por que não ir lá lá e te receber e contar ele de ele dar o que ela dá o que ela dá o que ela dá o que ela dá? Olha, olha, o que você quer por mim, o que esse novo trabalho é, eu tô fora, ok? Eu tô terminando I already took every decent score in the state. I cleaned out the union depository. I took down the IAA and the FIB. I rang the bell on half the BOSAC 500 CEOs. I have more money than I could ever spend. Okay, so that's it. I always dressed like a retiree. Now, I actually am one. So go ahead, so I can tell you to shove it up your hiney. I messaged you. No, no, no. You messaged me. Who hacked my phone? We did. In case you don't recognize her, this is Georgina Chang, vice president of Chang Holdings. Investor, philanthropist, socialite. She was just voted the 89th best-dressed lady in China. Yeah, yeah. Ni hao. I did my undergrad in London, my master's in this future, Mr. Crass, you can speak English. It's a pleasure to meet you. Likewise. Miss Chang has come to Los Santos to deal with a regrettable incident. Oh, let me guess. The Diamond Casino and Resort? You upset that Thornton Duggan muscled you out? My older brother was in charge. He was taken advantage of. Yeah, well, private equity money is always going to try to screw you, lady. You want to talk to a lawyer, not us. You misunderstand. I don't want the casino back. I want them to wish they'd never heard of it. How so? You're going to rob it. And why would we do that? Aside from the vault stuffed with cash and different guest consignments every week, there's a challenge. Better security than anything you've ever seen. A truly dynamic and adaptive system. No offense, Miss Chang, but every job I've ever done was impossible. Until I did it. Perhaps. But do you know what? They told me you were the best in the business. And it only took me five minutes to kill me, sir. Okay. Maybe I'm a little stale. But I'm not coming out of retirement every time some new money sink opens up. I'm going to need more of a reason. Then maybe you do it for me. Because I'm asking you as a favor. I'm not looking to make any money out of this. Anything you get is all yours. We'll need a base of operations. Find something, but we can't have anything to do with it. Your associate will have to be the front. I'm not going to pretend I haven't already looked into this job a little bit. You know, a professional curiosity. So I'll send you a mail and it's up to you. Now if you'll all excuse me, I don't want to miss the early bird special. Bye then. He's just how I thought you'd be. I hope you can help us. Wang, let's go. Yes, why not? Very good. Very good. Very good. Very good. Falamos aqui com o Lester. Agora vamos aqui ao que interessa. Vamos lá. Aqui no 4-Maze Bank. Ele fala que tem que ter uma empresa de fachada. Tá aqui. Flip-ramas. Flip-ramas. Óbvio que os flip-ramas daqui são mais caros. Esse aqui até que tá legal. Os daqui são mais caros, são mais perto também. Esse aqui é perto do estádio. Esse aqui é perto aqui. Vamos pegar esse aqui. Insetcoin Rockford Hills. Qual é o lance dele? Vamos ver. A partida. Nossa, esqueci a partida que mata. Ah não, não vamos inventar a moda não. Vai ser... Ah, você pode escolher. Você pode escolher o estilo. Vamos ver o estilo que tem aqui. Tá bonito. Vai ficar mais caro. Não, não. Esse aqui mesmo. Mural. Vamos escolher o que? Esse assim. É, vamos escolher uma parada mais lá. Ah, é bairro também. Não, né? Não precisamos também ser tão miserável. Ah, esse tá bem maneiro o que eu fiz. Piso. Esse tá bem legal. Arte neon. Esse é o He-Man. Show. Não, não. Depois a gente pode adicionar. E garagem. De repente garagem é interessante. Vamos ver. He. He. É isso. Vamos na garagem então. Onde? Ah, tá 10 veículos. Não, não tem muitos. Eu vou deixar por enquanto a garagem alta. Deixa eu deixar de fora por enquanto. Vamos lá. Vamos comprar esse daqui. Comprado sem garagem. Porque eu quero garagem. Parabéns pela compra. Certo? Vamos voltar. Marcar, claro. Vamos marcar aqui o destino. Vamos lá conhecer agora. Voltar para o mapa. Show. Vamos lá. Vou pegar esse carrinho aqui que eu escolhi na rua. Descolhi na rua é ótimo. Beep. Public service announcement from LJD. Hum. Alguém não reabasteceu o espinho aqui. O espinho aqui. O espinho aqui. Vamos lá. Eita, isso aqui é uma ruazinha. É um lugar sensível aqui de casa. Então vamos lá no meu futuro e vamos descobrir agora. ao Lester. Bem, eu acho que eu estou oficialmente fora de retiração. Vamos pegar esse arcade e ir embora. E vamos roubando-nos o casino, hein? O staff já está no board. Nos encontre aí e vamos ver o que precisa fazer. Ok, Lester. Vamos lá. Antes de não querer nada, ela vai tocar a pilha. Mas é bom. Vamos chegar lá então no flipper. No flipper. Bom, se a gente chegar lá eu volto para mostrar para vocês aqui. Opa. Muito bem. Cheguei aqui. Olha. Está bonito, hein? O flipperama está bonito. 7 Arcade. Retro Arcade. Está bonito aqui por fora. Gostei dele. Bem maneiro. Vamos entrar para ver aqui por dentro como é que é. Por que ele faz isso, né? 7 Coin Retro Arcade. Maneiro, maneiro. Gostei desse. Gostei dele. Quando meu Uncle Les disse que esse job era em games, eu estava pensando mais de um esportes league, como, como, packed-out stadiums e global streaming rights e profissional athletes que make millions de dólares e eles lookam como eu. Não a... a museum. Eu, eu, alguns desses games são older que eu sou. Ok, então, você quer o que é a gig ou não? There's a bunch de kids que chop their arms off, mas o boss toldo me que eu tinha que te dar a você. No, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Você sabe como usar uma bruma? WENDY! Ei. Ei. Como você está fazendo? Não me diz. Eu entendi. Todo mundo tem que começar. Eu sei. Eu sei. Isso não é como o de privilégio é para ser. Ele é uma família familiar. Eu lhe give ele uma week, tops. Oh, então, o que você acha? Você precisa mais de um cabelo? Um pouco de a esprução? Esse aqui. Bem, você sabe, eu cresço em esses tipos de lugares. Fica que eu possa crescer em um lugar. Esse laptop vai te dizer tudo o que você precisa fazer. Por que não, uh, ouvir nosso fortune, hum? O odds são em seu favor quando você faz. A little something I put together. Mas, claro, nós vamos ter que fazer aqui, também. Você tem que usar sua imaginação. Agora, isso é um lugar para o seu trabalho. E, vamos ter os carros de fora. Nós temos um área de prática aqui, talvez. E um quarto aqui, se você não fornecer isso. E um outro laptop aqui. E talvez um quarto de dormir, bem lá embaixo dessa forma. E aqui, é onde nós vamos colocar os planos de planos. Tudo o que precisamos para fazer o mais complexo roubamento a cidade nunca tem visto. Olá! Oh, olha! Ha, hi! Então, esse é o Nerve Center. Eu tenho que dizer, eu estou muito feliz para ter vocês dois em porto. Be excited, uma vez que você tem o caíno de caíno. Ou quando Thornton Duggan throws himself off the roof. Ha, eu gosto de você. Do você agora? Uh, yeah, yeah. Então, se não se pode fazer, mas tudo está mais feita se querem wrote. Se você vaiせて, eu vou fazer um encontro dos meus idiotios. E eu posso fazer um encontro dos minhas. Ah, por favor! Claro, para o meu hotel. The Rich T 너무 öbano. Vamos reunir o till . Um, claro também. Um, eu vou atualizar... Um, 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 então um, 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 não morro. Uh, um, ur Hammãofest... Você é tão bonzinho. Doменas de trabalho. Fire, o o Brasil é incrível. Vamos lá. Ok, eu vou conseguir um encontro mais tudo. Eu tenho tudo instalado, me ligue, ok? Entra aqui no laptop Vamos acessar aqui primeiro essa bagaça como é que é Esse Lester é sensacional Você clica no link quando você está pronto para rodar Eu vou iniciar então, né? Faz o que? Ok, nós estamos rodando Nós vamos transformar o Fliperama em um arcade e um HQ Então, você tem que coletar alguns equipamentos de jogo e equipamentos de planejamento É tudo pagado para esperar na parte de um bairro Pega-o e traz-o Bom, está comprado o Fliperama Já vamos começar a montar ele agora Mas esse aqui vídeo vai ficar para o próximo vídeo Beleza? Se você está gostando desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, redes sociais E até o próximo vídeo, continua Valeu, um abraço